Música Bom dia, boa tarde, boa noite Não importa o horário que você assistiu o canal Seja muito bem-vindo ao Pipoca Flex Aproveita que esse vídeo está no início Já se inscreve no canal E ativa o sininho para não perder nenhuma novidade Curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos E comenta aí o que você achou Na descrição desse vídeo tem o link para os canais parceiros Do Pipoca Flex, tem uma conferida lá Galera, esse vídeo aqui é uma continuação do anterior Beleza? Então se você não viu o anterior Volta aí um vídeo aí Para você poder assistir Eu resolvi partir o vídeo porque o vídeo ficou enorme Beleza? Bora para o vídeo Vamos que vamos, né? Deixa eu me curar Porque o Canifex apareceu Do nada, me prendeu Eu levei uma lapada Do Canifex Esse Canifex aparecendo toda hora Também é bem ruim Confesso que é bem ruim Vou tentar subir minha vida aqui E o dano desses bichos estão muito alto Então assim, está péssimo realmente Esse entreposto Primeira vez que eu estou vindo aqui no entreposto Depois a gente tem que falar com o Clint Mas vamos que vamos Eu vou tentar, tá gente? Agora se eu vou garantir O evento de dar as bruxas Eu já não sei Porque eu tenho itens limitados Na minha base Vamos ver se eu consigo Se eu não conseguir, beleza Volto para a base Vida que segue Ah, cadê o senhor Canifex? Olha ele aí Opa 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 Quase que eu levo Uma lapada aqui desse Canifex Opa Trocou pela minha arma melhor Essa arma não era para ela não Os Canifex Deixa eu reclamar aqui Eu não estou droppando nada Duas bonecas voodoo Olha, conseguimos três bonecas voodoo Deixa eu me curar aqui Beleza Precisa outra coisa? Não, né? Não, não precisa outra coisa não Vou curar aqui e pronto Estou curada Gente, eu não sei assim Muito o que fazer aqui não Deixa eu fazer isso aqui com a porta Deixa eu ver o que dá para a gente Tem duas portas aqui Gente, esse trem está enorme Esse trem está enorme Tá Tem que vir para cá Vamos Tá, vem para cá Tinha outra porta para lá Mas Tá, vem cá Beleza Só espero que não apareça outro Canifex É um Garra Só um Garra Um Garra Ah, levei um dano Não sai o suficiente Sai Garra Morre logo Obrigado Obrigado pela sua compreensão Esse negócio podia Andar rápido, né? Caramba Caramba, tô sem Eita Ah, outro rotulento Ah, beleza O rotulento Eu gosto deles Gosto do rotulento Eu gosto do rotulento O rotulento é gente boa O rotulento é gente boa até O rotulento é gente boa Aqui tem bastante coisa Eu vou precisar Dar uma trocada aqui Deixa eu jogar isso aqui Melhor se colocar no aqui E deixa eu pegar isso daqui Que isso aqui é importante E depois eu vou ter que subir aqui Voltar e O que é que tem aqui Ai gente Eu tô com medo De jogar aqui Nesse entrepô Mas bom Pelo menos não é um Carnifex Né? Já ajuda Ah, a gente tá achando Que eu vou ter que Tá mudando esses bichos Então Ah, que sono, né? Gente, eles estão no evento de Natal Mas não precisa Precisa arregaçar também Com um dano não, galerinha Vamos que vamos, né? Outro Carnifex? Houve um barulho aí De um Ah, não Outro não Outro não Outro não Sai, sai, sai Sai, sai, sai Vou colocar a bomba Pra enfrentar ele, será? Opa Tomei um dano Já era Vou ter que fugir Vou ter que fugir Gente Esse evento Pra mim Não dá Não dá Não dá Sinceramente Não dá Porque eu não tenho muitos itens Eu não tenho muitos itens Pra fazer ele E Pra mim Não vai dar Pra fazer Sinceramente Porque Toda hora fica aparecendo o Carnifex Eu não tenho Esse tanto de cura Que o entreposto Exige Que tenha Tá É É muito triste Mas É a realidade Eu vou Colocar Nesta por aqui Eu vou me curar aqui Deixa eu comer Isso daqui Vou me curar aqui Eu vou pegar o Carnifex Lá Vou Vou pegar as coisas Que estão no baú E vou vazar Desse evento Tá Por quê? Porque não dá Realmente não dá Tá É Aqui tem Aqui tem Não levar tudo Não Colocar tudo Vai colocar tudo Aí colocou errado Tá Tá vendo Colocou Errado Esse aqui Vem comigo Esse aqui Vem comigo Esse aqui Vem comigo Esse aqui Vem pra lá Esse aqui Vem pra lá Esse aqui Vem pra lá Tem outro Um outro Consegui três bonecos Vudu com mais um E não dá Também Toda hora O Carnifex Aparecendo Toda hora Ele aparece Toda hora Tipo Não tem uma hora Que esse Carnifex Dá um sossego Tá Então assim Realmente não vai dar Pra eu fazer o evento O evento ele gasta Muita cura E São coisas que Eu não tenho Tá A minha roupa tá acabando Como vocês podem ver Eu não tenho Condição De De fazer esse evento Por enquanto Não tenho Nenhuma Condição De fazer esse evento Deixa eu ver O que a gente pode fazer Eu devo Jogar isso aqui fora É só um Só um Esse aqui eu quero Deixa eu ver Esse aqui é da bike Esse aqui eu quero Do evento Beleza Deixa eu ver Se eu tenho outra caixinha Que eu posso guardar Minhas coisas Mas eu acho que não tem não E realmente Tá complicado Aqui tá Chave velha Bilhetes Gravação do Luca Depois a gente lê A gravação do Luca Porque esse vídeo É pro Halloween Pro evento de Halloween É Eu vou ir ali Tá Matar o O O O O Carnifex Pegar os itens Que tão nos baus Né Fazer uma seleção O que é o item Que é melhor Qual que não E vou deixar O evento de Halloween Sem fazer Tá É uma pena Eu não consegui terminar Mas Eu não tenho condições De fazer o evento Eu teria Se eu tivesse Muita cura O que eu não tenho Não tenho muita Beleza Vamos Cadê o Carnifex Carnifex Você tá onde Amigo Isso Isso Beleza Agora Ah lá Tomei um dom Amém Esse Carnifex Esse Carnifex Enche o Ah lá Tomei outro dano Opa Consegui matar o Carnifex Perdi minha roupa Ali Consegui mais Voodoo Deixa eu ver O que que dá Pra gente pegar Aqui Não Ah Isso aqui Tem um negócio Pra abrir Beleza Vou comer Esse trinco Batata Aqui Beleza O boneco Voodoo Hoje ainda vai dar Ainda vai dar Pra gente Pegar ali As coisas Deixa eu ver O que que tá Aqui tá com umas coisas Bem melhores Vamos ver o que a gente pode Tá levando Isso aqui eu quero Isso aqui eu quero Aqui tudo que eu quero Isso aqui eu quero Deixa eu ver O que que eu vou querer Aqui O que que eu posso deixar Vou deixar essas águas Aproveitar Bebendo elas Todas Beleza Tem outro baú Por aqui Será que tem outro baú Por aqui Tem Beleza Faltam essas coisas Essas coisas eu vou levar Deixa eu ver Pelo menos aquele treco Diferente ali O que que eu posso deixar Aqui Caramba Que susto Caramba Caramba Esses bichos Ficam chegando na gente Assim Do nada Vamos pensar rápido Aqui E deixar aí O que foi Pronto Que que é isso Deixa eu ver aqui Ah vou deixar essas fitinhas Aqui que eu pego Lá normal mesmo Farmando Pronto Vamos embora Desse lugar Que pra mim Já deu aqui Eu tô morrendo E é isso Não tô nem sabendo Sair daqui É assim Eu confesso Que não Não deu Não deu Gente Não deu Eu tentei Eu vim aqui Tentei Peguei as coisas Planejadinho Bonitinho Mas realmente Não dá Tá Não dá Pra fazer o evento Sinceramente Não dá Viu Sinto muito Gente A ideia era Fazer o evento De Halloween Mas Não vai ter jeito O próximo vídeo Vai ser uma análise Do evento De Halloween Pós Contras Até onde Você Iniciante Pode chegar Fazer uma análise Beleza Galera Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Então curte esse vídeo Compartilhe com seus amigos E comenta aí O que você achou Vou ficando por aqui Enquanto vocês No próximo vídeo do canal Fui